Apanhados da Rádio, na RFM. Para ouvir agora. Pois muito bem, imagino que alguém lhe liga a dizer que, pelo facto de ser pai, tem responsabilidades porque a sua filha está grávida de mim. Foi o que aconteceu ao Fausto. Estou. Estou, boa tarde, Sr. Fausto. Sim, quem fala? Olá, eu, Pedro Dias, tudo bem? Sim, diga. Oh, Sr. Fausto, queria lhe dar os parabéns. De quê? O senhor vai ser avô. Já sou. Pois, mas a Milene vai ter um filho meu. Ah, é? É. Está bem, boda que você veja, não quero saber. Diga. Boda que você veja. Até aí o senhor não está feliz por isso? Eu estou sempre feliz por tudo. Olha, mas eu precisava que o senhor ajudasse aqui com algum dinheiro para o menino. Está bem, bom ano. Está, mas não ajuda. Está a ouvir, ó Sr. Fausto? Estou. Então, mas você está a falar com essa distância e porquê, homem? Ah, porque estou longe. Eu sei que o senhor está longe. O senhor está onde? Está na sabrosa? Estou. Pronto. Então, e eu posso ir ter consigo? O senhor ajuda-nos aqui com algum dinheiro para criar a criança? Que criança? O menino que vai nascer. Quando é que vai nascer? Então, nasce já para o mês que vem. Já? A f*** é que está bem. Diga. Não percebi o que é que o senhor disse? Eu não sei com o que eu estou a falar, hein? Sou o Pedro Dias. Aqui há tantos Pedros. Eu sou o Pedro Dias. Eu namoro com a sua filha. O meu problema, sabe? É que eu estou desempregado. E temos muita dificuldade agora para fazer... Portanto, para dar as coisas... Estou gago. Estou nervoso de estar a falar consigo. Para dar as coisas essenciais ao menino, sabe? Está bem. Pronto. Mas eu posso ir ter consigo? Ah, foi que telefone. Não, não. Estou-lhe a perguntar. Eu posso ir aí ter consigo agora? Olha agora. Agora ando a trabalhar, hein? Então, mas posso... E logo à noite? Eu posso ir ter consigo? Eu ando longe. Eu não venho dormir à casa esta semana. Epá, mas nós precisávamos pelo menos que o senhor nos ajudasse. Estou ao pé da régua. E o senhor não tem aí mil euros que nos ajudem? Ah, eu tenho mais. Tenho aqui dinheiro no c*** da madre. Pois eu não sei porque é que o senhor está a ser mal educado consigo. Eu estou a ser bem educado consigo. Está bem. Pronto. Tenho aqui o dinheiro aqui ao pano de mim. É verdade, não? E o senhor não nos pode emprestar mil euros? Vão dar-me... Ah, e agora, agora. Não, agora não. Então quando? Então quando? Desde aqui por dois meses. Então, mas por dois meses depois o menino o que é que ele come? O senhor também é responsável, não é? Oh, é responsável. É aqui. Você só ouve sucesso. Você só ouve sucesso. Apanhados da rádio na RFM. Começa o dia a gargalhar. Querido amigo, eu não admito isto. E nós vamos esclarecer esta situação. Você vai agora diretamente para a Gênero da Maia e eu daqui a 10 minutos estou lá. Mas eu demoro mais do que 10 minutos. Estamos combinados? Não, não estamos combinados. Pronto. Eu aguardo lá por si. Não se preocupe. De segunda a sexta, entre as sete e as oito da manhã, uma hora de pura diversão. Ela é que é a culpada disto tudo. A minha mulher é demais. Apanhados da rádio na RFM. Entre as sete e as oito da manhã e ainda às oito e trinta, onze e trinta, quinze e trinta, dezoito e trinta e vinte e uma e trinta. Quatro apanhados diferentes todos os dias. Apanhados da rádio na RFM. O lado bom da rádio.